Quando o assunto é cuidar da própria saúde, os homens são mais resistentes do que as mulheres. Esse chamamento ao público masculino para cuidar mais de si é um dos lemas da campanha Novembro Azul, que além de abordar a saúde de forma geral, trata do segundo câncer mais comum entre os homens, o câncer de próstata. O Novembro Azul é um evento mundial, é um momento em que nós começamos a falar bastante sobre a saúde do homem. Claro que a gente se atenta o ano todo para isso, mas é um momento em que a gente chama atenção porque os homens precisam que se chame atenção, o homem sempre precisa de um empurrãozinho para ir no médico. E o Novembro Azul é esse momento, que a gente reúne todas as nossas forças para falar sobre a importância de procurar um médico. Então, se não fosse isso, muita gente às vezes não se atenta, tanto que nesses meses, no mês de novembro, a gente costuma ter uma procura muito grande dentro do consultório e também nas campanhas que a gente faz, existe uma procura muito grande. E a gente percebe que fora do mês de novembro os homens dão uma afastada. Então é importante a gente ajudar nessa conscientização. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, então ele só vai causar sintomas quando a doença está muito avançada. Então não dá para esperar ter metástase óssea, ter doença óssea para começar a procurar, porque daí não tem mais cura. Então, assim, inicialmente não existe sintoma. Para a gente descobrir a doença, a gente precisa fazer basicamente duas coisas. O PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal. É dessa forma que a gente suspeita do câncer de próstata e aí a gente parte para um exame diagnóstico, que é a biópsia. Quando a gente faz a biópsia, a gente vai confirmar se a pessoa realmente tem a doença ou se não tem. Mas para suspeitar, eu preciso dessas duas coisas, do PSA e do toque retal. Normalmente, a Sociedade Brasileira de Urologia, então, ela recomenda que todos os homens acima de 50 anos façam todos os anos o PSA e o toque retal. E quem tem história na família ou que é negro, precisa começar cinco anos antes, então com 45. Fazer o PSA e o toque retal todos os anos. A Prefeitura lançou uma programação especial dedicada à campanha Novembro Azul. Durante todo o mês, as unidades de saúde realizarão ações para conscientizar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde e a realização dos exames que previnem a doença. Hoje, uma palestra vai ser realizada na UBS Cidade Alta, no Jardim Belvedere, às 19h30. Amanhã, a UBS Jabuticabeiras vai disponibilizar exames das 17h às 20h. E no sábado, 500 exames serão ofertados gratuitamente na UBS Centro de Saúde Escola. A gente já fez essa ação no ano passado, foi uma ação que tivemos um sucesso muito grande, a gente atingiu o nosso objetivo, que foi fazer o diagnóstico precoce. Só para contar um pouquinho como foi no ano passado, foram em torno de 350 homens que foram lá no Centro de Saúde Escola da Unipar. Desses 350 homens, 35, ou seja, 10% tinham suspeita para câncer de próstata e alguns desses 35 já tinham o câncer de próstata e não sabiam. Nós já operamos durante o ano, os pacientes já estão bem, porque conseguimos diagnosticar no início a doença. Esse ano, então, diante desse sucesso que a gente atingiu a nossa meta, a gente decidiu continuar com o projeto. Nós vamos fazer esse projeto agora no próximo sábado, dia 12, começando às 8 horas da manhã, e a gente pretende oferecer em torno de 500 exames, desde PSA, coleta do PSA, e também é o momento que nós fazemos o toque retal. Outras campanhas, antigamente, faziam só a coleta do PSA, só que fica uma coisa insuficiente, e depois sobrecarrega também o sistema de saúde. Então, a gente já faz o toque retal e o PSA, porque daí a gente já consegue selecionar aqueles que realmente têm suspeita para a doença, daqueles que não têm.